Mas eu não entendo. O que é? O que você quer? Fala, água. Vitória, o que você quer? Fala, água. 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 O que você quer? Hein? Água. Água. O que você quer? O que foi? Água. Linda, toma aqui. O que você quer, Vitória? Vicky. O que você quer? Água. 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 É? Você quer água? Não? 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 Ela sabe falar não. Não? Não? Água. 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 O que você quer? Água. Vem. Vem. Psiu. O que você quer? O que você quer? Água. Psiu. Vitória. O que você quer? Vem. Fala, água. 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 O que você quer? Água. 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 Você quer água? Fala, água. 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 Tantinha, vai. Vitória. beauty. Amém. ребята. Não queria água, infeliz Vai Tem aqui água Tem aqui água